Gente, é o seguinte, tô aqui no final do Coaching Quântico Rio, aqui com a Renata Millington, que participou. Foi um imenso prazer conhecê-la pessoalmente, a gente já tinha feito algumas lives, já tinha interagido bastante. E aí, Renata, como é que foi a experiência aqui com o Coaching Quântico? Como é que foi pra você? Incrível, maravilhoso, tô assim, encantada. Quero já fazer outros cursos seus, quero te acompanhando, viajando aí por esse mundão afora. Eu achei muito bacana porque o curso Salto Quântico e o Coaching Quântico são cursos complementares, né? Sim. E são, enfim, é muito conhecimento, é uma inundação de conhecimento, assim, né? Então você precisa realmente estar bem presente aqui pra poder absorver isso tudo. E tenho certeza que os conhecimentos vão vindo agora ao longo do tempo, né? Que muita coisa vem do subconsciente depois também. Legal. Então a Renata já havia participado do nosso curso Salto Quântico, o ano passado, e aí como eu estava vindo para o Rio, eu entrei em contato com ela, nós fizemos aí umas duas lives, interagimos, e aí nos conhecemos agora. Foi um prazer também conhecer você pessoalmente, né? E que agora você realmente integrou esses conhecimentos, né? Do Salto Quântico e Coaching Quântico, né? Pra você... Como é que veio a possibilidade de aplicar isso no seu trabalho? Como é que você percebe esses conhecimentos aplicados na prática? Sem dúvidas, né? Não só no trabalho, como no dia a dia, né? Em situações rotineiras. Até mesmo pra acordar bem, dormir melhor. Aliás, eu tenho meditado à noite, ainda tenho muita dificuldade de meditar sentada, fico inquieta. Percebi isso aqui no curso, que eu tenho uma dificuldade maior na concentração, mas a prática da meditação à noite já tem ajudado bastante. E lógico, com os conhecimentos que você passou aqui, pretendo não usar mais açúcar, nem nenhum remédio, e nada desse tipo que possa agredir meu corpo, né? Porque nós podemos ser alquimistas e cientistas de nós mesmos, né? Muito bom. Então é isso aí, gente. O Coaching Quântico é um curso voltado exatamente para o empoderamento pessoal. Daqui, nós estamos indo, o próximo curso vai ser em Minas Gerais, Belo Horizonte, depois eu estou passando em São Paulo, e depois uma turnê na Europa. Se você quiser estar conosco, entre em contato, será um prazer. E aí, como a Renata falou, é voltado para empoderar, para trazer para você uma consciência maior, autoconsciência, para que você cuide melhor de você. Cuidando melhor de você, você possa, com a sua transformação, contribuir com a cura do planeta também. Deixa um recado final aí, Renata, para a gente. É, e isso melhora todos os relacionamentos também, né, Wallace? O relacionamento conosco é um relacionamento primordial para que a gente se relacione com os demais. Então, acho que isso é qualidade de vida, empoderamento, é uma motivação para você viver cada dia como se fosse o que é um presente. Gratidão. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, e aguardo vocês aí, numa dessas jornadas aí com o Ponte Ponte. Não deixem de se inscrever nos cursos, hein? Não tem desculpa, ele tem canal no YouTube, tem curso online, tem curso presencial, só seguir o Wallace Lima Oficial. Maravilha, gente. Grande abraço. Nos encontramos por aí. Maravilha, gente. Maravilha, gente.